A Cachaceira Ter alguém pra carregar E tem a pegadora Que administra beijo Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem A dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora Que administra beijo Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem A dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem E tem A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Boia, boia, foda Palhaça, né, Nayara? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é princesa, gente Ué, boiadeira Ué, boiadeira